...pra gente, mas já aproveita pra adiantar logo, aqui no início do Japião, né, Escarina? Boa tarde! Tá certo, Edson, até daqui a pouquinho, então. Olha, dados mostram que centenas de pessoas... É a maravilha da adoção, né, gente? E olha aqui em Macapá, um grupo de voluntários levou... Tá aí, foi da janela registrando também esse momento que muitos pacientes acompanharam essa apresentação. E se você foi uma dessas pessoas que bate aos crimes, uma força-tarefa com órgãos de segurança... Obrigada, Carina, pelas informações. Agradeça também a participação do Coronel Paulo Matias. ...sobre vacinação contra a Covid-19, a gente sempre passa essas informações aqui no Japião pra você aí de casa. Bora dar uma olhada pra ver como é que esse trabalho tá sendo feito lá pelo município de Santana. Santana, de fato, ajuda e vamos pensar, né, gente, como é que a gente se livra das dívidas, consegue economizar num ano que já tá complicado, mas espero que ano que vem melhore. A gente veio aqui já pro telão pra falar sobre vacinação contra a Covid-19. Agora a gente segue de olho, mas vamos ver certinho, né, os horários da maré do Rio Amazonas. Afinal, o Natal tá se aproximando e muita gente já tá pensando em viajar pra encontrar a família que tá pelas regiões de Ribeirinha.